Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou o Felipe Aves. Hoje chegou o dia da gente olhar mais caro e mais barato nesse canal, Voz do Além. De onde? Dos girafas. Que a última experiência que a gente teve no delivery não foi tão legal. Você lembra do Avaliando Girafas? Não, não lembro. Lanches que nunca pedimos? Não lembro o que teve lá. Ai, o Ginkgo Biloba não tá em dia, não? O Fogumelo do Sombro? Esse negócio de não lembrar é meu, tá bom? É isso mesmo. Mas hoje a gente tá aqui pra poder pedir o mais caro e o mais barato PF dos girafas. Podemos chamar de PF, né? PF que é o prato feito quando você já pede ali, você pode até mudar o molho ou se você quer o arroz de um jeito ou do outro, mas o prato já vem montado. Então o PF dos girafas... Eu fico com uma questão na minha cabeça, todo prato já é montado, né? Não, tem o self-service, você vai lá e monta. Tá, mas tem prato que é tipo executivo. Qual é a diferença do prato executivo e do PF? O executivo, ele é um prato de execução. O PF é um prato de feitão, tá feito? Nossa, ótima explicação. Obrigado, Guazalém. Obrigado, Felipe. Ele tirou todas as minhas dúvidas. Mas eu aprendi com você, isso foi um dia que eu me disse esse negócio desse. O PF dos girafas é muito conhecido, inclusive mais do que os outros produtos. Então o que a gente quer saber mesmo é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa. Se você gosta desse quadro, já deixa seu like, se inscreve se não for inscrito. Vídeos todas as terças e quintas, meio-dia e domingo às 19h, além dos shorts que a gente vai soltando, né? Voz do Além. Ou vídeos ao longo da programação, caso a gente tenha uma emergência. Alguma coisa extra, né? Se a produção contribuir, né, produção, aí o negócio acontece. Ficou igual o efeito especial do Chapolin. Lembrando que pra escolher o PF mais caro e o mais barato, a gente foi no aplicativo. Não levamos em conta as promoções e sim os pratos que estão lá fixos, né? As promoções do dia, né? Voz do Além. Não levamos, nem como. Além disso, a gente sabe também que o preço varia do delivery pro presencial. Inclusive de delivery pra delivery. De unidade pra unidade, às vezes você acha umas diferenciações. Também, né? Então, assim, esse é o... É que é franquia, né? É, então... Mas... É... Mas... Não, e também tem o negócio de pagar pro aplicativo. Dependendo até do aplicativo que você olha, é uns dois reais mais barato, uns dois reais mais caro. Tem disso também. Então a gente pegou, entramos aqui no aplicativo, nos girafas. E aí quando você vai vendo, ó, tem muito, mas muito mesmo o prato feito, né? O PF é um prato de feitão. Nossa, de tudo em quanto é tipo e qualidade. Tem bife acebolado, R$40,90. Tem colchão grill, R$33,90. Picanha nobre, R$57,90. Aí tem estrogonofe de frango, R$32,90. Então vai andando por aí. Nós achamos os dois, que são o mais caro e o mais barato. O mais caro é uma picanha nobre. E o mais barato são filezinhos de frango. Tem algumas opções pra você poder mudar. Você pode escolher arroz, arroz com brócolis. Acompanhamento, você pode mudar no mais caro, é mais completo, sabe? O mais barato, ele vem pra você escolher mais o molho. São coisas mais básicas. O mais caro tem uma escolha mais negoçada. Entendeu? Nós escolhemos o seguinte. Pro picanha nobre, pedimos a carne ao ponto, molho de ervas com alho, fritas pequenas, feijão tropeiro. Fico saudade, contava de um feijão tropeiro. Um arroz branco e pedimos sem o kit talher. Que eu achei legal que eles também têm essa opção de você pedir com o kit talher ou sem kit talher. Ótimo. Então você vai comer em casa, não precisa pedir um plástico a mais, né? E o mais caro são os filezinhos de frango. É um molho, a gente pediu vinagrete, salada com molho, sem kit talher. O mais caro saiu R$57,90 e o mais barato R$27,90. É uma diferença de R$30,00. Que isso? Vamos começar com o mais barato que são os filezinhos de frango. Frango, farofa e tudo que há de bom. Eu acho legal quando começa assim, né? Tudo que há de bom é a mesma coisa que as meninas superpoderosas. Florzinha, docinha e belezinha. Assim nasceu o P11 do Girafa. São três saçames de frango. Um, dois, três. Três mesmo. Quarenta gramas cada. Acompanhados de arroz, feijão feito no capricho, farofinha, salada e um molho à sua escolha. Serve uma pessoa e é R$27,90. Achei bonito o prato, voz do além. Também gostei, sabia? Bonitinho. É claro, gente, que eu sei que assim, um prato desse presencialmente, tanto nos girafas quanto em outro lugar, pagaria muito mais barato, né? Sim. Porque assim, são três filézinhos de frango, 40 gramas cada, tudo direitinho. Mas assim, o cheiro tá me dando a impressão e visualmente que é uma comida caseira. Não tá dando essa impressão? Você olha pro arroz e pro feijão, parece que é uma coisa feita na hora. Eu gostei disso. Espero que o sabor também seja, né? Espero que o sabor também seja. Vamos embora? Vamos. Vou fazer aquela mistureba de prato, gente, porque se tivesse no meu prato, aqui o feijão já estaria misturado, tudo junto, entendeu? Eu gosto de comer assim, ó. Menino, começamos bem. Confesso também que a gente tá gravando na hora do almoço, você já tá batendo aquela fome, né? Então assim, tá bem suscetível a querer encher a barriga. Mas olha como tá temperadinho, voz do além. Hum, é coisa de comida caseira mesmo. Não tá gostoso? Hum, gostosinho. E assim, eu gosto mais de feijão preto, mas esse feijão tá tão, mas tá tão, mas tá tão temperadinho. Hum, hum. Nossa, que feijão gostosinho. Eu não gosto muito de feijão carioca, eu prefiro o feijão preto mesmo. Olha aqui, esse feijão tá muito gostoso. Prefiro com arroz e com a farofa. Não, mas ele tá temperadinho. É porque feijão preto pra mim não tem igual. É delícia. E a salada tava boa? Deixo essa pra você. Deixo a salada pra você. Tá bem gostosa, tá fresquinha. Toca pro inferno, motorista. Cara, já posso adiantar que vale muito a pena pelo preço. Gente, tudo temperadinho, tudo assim, gostoso e parece que fresco, né, voz do além? Parece que fresquinho. Feito na hora. Veio até batata. Eu não me importaria se não viesse batata, sabe? Eu me importaria. Não, eu também me importaria. Eu me importaria. Eu me importaria. O vinagrete. Mas eu tô dizendo, o prato por si já é maravilhoso, sabe? Sim. O feijãozinho com arroz ali... Que belezinha. Se fosse feijão preto, pra mim ia ser assim, hedondinho. Não, mas tá gostoso. Tá gostoso, tá gostoso. Tá uma delícia. O legal também é que a bandeja parece que pode ir ao micro-ondas, porque vem escrito na tampa assim, retire a tampa... Não vai dar pra ver, não? Retire a tampa pra levar ao micro-ondas. Onde que tu tá lendo isso, Felipe? Aqui, ó. Aqui, ó. Larga de mentira, Felipe. Não, vem na tampa. A tampa é transparente. Retire a tampa antes de levar ao micro-ondas. Nossa, gente, como é que tu achou isso daí? Pois é. E ainda ficam fazendo meme com o meu astigmatismo, a miopia nesse canal, não é mesmo, voz valente? Dispersa! Dispersa! Vamos agora pro mais caro, que assim, apesar de ser PF também... É, menina, é picanha, né? Olha como começa. Não tenho nem roupa pra comer essa picanha nobremente maturada e selecionada. Tá achei chique, achei conceito. Dois bifões de 100 gramas cada, que combinam perfeitamente com três acompanhamentos e um molho delicinha. Bora? Bora, por que não? Vamos cair pra dentro. Como eu falei pra vocês, a gente escolheu molho de ervas com alho, a carne ao ponto, fritas pequenas, feijão tropeiro e arroz branco. R$57,90. Vem, voz do além. Olha! Bonita! Ah, eu só esperava um pouquinho mais de feijão tropeiro. Feijão tropeiro, é verdade. Porque isso aqui também não tá parecendo um feijão tropeiro, não, sabe? Tá parecendo um feijão com farofa. Ah, mas você quer comparar com o de Minas. O de Minas não tem igual. Mas se você diz feijão tropeiro, vem, tem que vir um torresminho, uma linguiçinha, um baconão. Vou jogar no Google pra gente poder ver. Vou jogar até sem ver, voz do além. Porque outro dia... A gente tem essa habilidade. Eu tenho, é uma habilidade de te criar com a vida. É quase um X-Men, né? Vamos falar a verdade. É porque eu trabalhei em caixa de banco, então você tá acostumado a olhar aqui e digitar as coisas aqui. Então eu digito, ó, feijão, espaço, tropeiro. Aperto o Enter, já foi. Feijão, tropeiro. Olha aqui, olha aqui. Ó, ó, vem direto. Não faz corte pra mostrar que eu digitei, entendeu? Tá vendo? Basicamente, pode ser composto de feijão misturado a farinha de mandioca, torresmo, linguiça, ovos, alho, cebola e outros temperos. Ah, sim, aqui faltou um torresmo e linguiça. Então, vou considerar que é um feijão quase tropeiro. Feijão meio tropeiro. Começar pela picanha, que eu não sou bobo nem nada. Nossa, a picanha veio servindo, hein? Não, e vieram 100 gramas as duas que eles falaram e veio mesmo. Voz do Além que não é muito chegada em carne bovina, uma parte pequenininha sem gordura, né, Voz do Além? Isso. Picanha tava gostosa, mas eu não vi nada no prato assim, né, Voz do Além? Não, isso que eu ia falar. É um prato pra quem é apreciador da carne. É, mas assim, se você pensa que ele é 57,90, por esse preço você acha outros pratos com picanha mais gostosos, mais bem servidos. Ainda mais quando a gente lembra dos preços dos últimos Masterchefs jurados que a gente provou, a gente achou pratos lá de 59, 60 reais, então é quase esse preço, né? É, e pra um fast food ainda, tá meio acima do preço, né? Tá um pouquinho puxado. Sei que a carne é cara, a carne está muito cara, aliás, né? Eu queria fazer um salgado, queria comprar um peito de frango, tem condições? 18 reais um peito de frango? Isso é porque é só o peito, imagina se fosse o frango inteiro? Eu e palhaçada, velho, mimia? Mas eu acho que o feijão tropeiro não veio tão tropeiro. Feijão meio tropeiro. O muro de ervas, muito gostoso. Muito bom. Muito bom, mas eu acho que faltou um tchan pra elevar o prato. Eu tive a impressão, eu não sei se é porque tem mais quantidade diferente de coisas no outro, tem vinagrete, salada, nananã. A mistureba fica melhor, né? A mistureba do outro ficou melhor. Isso daí a carne leva tudo nas costas. É verdade. Pra mim valeu a pena o mais barato. Dentro do preço ali R$27,90, às vezes tá na promoção, eu e o Voz do Alen já chamo de R$21,90 no delivery. Sim, olha aí. Aí é melhor. Lembrando que a gente tá falando de um preço de delivery que tem aquela porcentagem do aplicativo. Gostei. O mais caro eu não pagaria esse preço, não. Eu não pagaria, não. Não, acho, apesar de eu gostar muito da picanha, ela tá gostosa, saborosa, bonita. Mas eu acho que falta mais pro prato entregar. É, a minha questão é como eu não sou muito da carne, pra mim ela é protagonista ali, então não compensa mesmo o prato. E é dar dois pratos de frango pelo preço de carne, né, Voz do Alen? Com certeza. É isso? É isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme pra você, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Valeu. Agora vamos começar a negociar. O quê? O negócio é simples, vamos direto ao assunto. Tem duas caixinhas de batata... Uma pra mim, uma pra você. Tem dois pedaços de carne. Eu não como carne, então eu fico com os dois caixinhas de batata, você fica com os dois pedaços de carne. Ah, bonitão. E pronto. Não, mas e aí, e o sassami lá, o frango? Quem que fica? O frango... Não, o frango já fica logo. O frango a gente pode negociar, tipo, o frango pra mim e carne pra você. Ok, então eu quero um quilo disso aqui que você vende adicional e você fica com o restante, fechou? Tá, pode ser então, que eu tenho mais desse daí. Então tá bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho